Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer uma receita de brownie que é super simples e fica delicioso. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar nossa receita. Para iniciar a gente já vai colocar para derreter a nossa manteiga junto com o nosso chocolate, que eu estou utilizando aqui, chocolate fracionado, tá? Foram 200 gramas de chocolate fracionado mais 100 gramas de manteiga. Você também pode substituir por margarina que seja de boa qualidade. Em outro bowl você já vai colocar 2 ovos mais 1 xícara de açúcar refinado. Pode ser o açúcar cristal também, tá? Aí você vai mexer bastante para dar uma dissolvida nesse açúcar. E em seguida a gente já vai acrescentar o nosso chocolate 50% cacau. Eu estou utilizando aí 1 quarto de xícara. Se quiser usar também o 100% cacau você pode usar, que vai ficar muito gostoso. Vai ficar com sabor ainda mais concentrado. Depois de misturar o chocolate em pó, nós já vamos acrescentar 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. E vamos mexer também para poder agregar aí na nossa massa. Agora nós vamos acrescentar o chocolate fracionado com a manteiga que a gente já levou para o banho-maria para derreter, tá? Se você quiser derreter no micro-ondas também, pode ser sem problema nenhum. Só preste atenção no tempo para que não aconteça do seu chocolate queimar. Eu estou dando uma misturada nele antes de derramar na minha massa para poder terminar de dissolver, tá? Algumas bolinhas que ainda ficam. Da mesma forma eu vou misturando para agregar tudo isso aí na minha massa. E em seguida eu vou levar ao forno em uma forma untada com papel manteiga, tá? Eu pincelei um pouco de manteiga e forrei com papel manteiga. Na sequência é só derramar a massa e levar para assar em forno pré-aquecido. Gente, essa é a consistência da massa do brownie, tá? Na sequência é só levar para o forno pré-aquecido para que ele possa assar. O tamanho da forma que eu estou utilizando aqui no vídeo é 25 centímetros de diâmetro, tá? Fica um brownie mais rasinho. Fica ideal aí o tamanho para fazer tipo aquele sanduíche de brownie que fica recheado para não ficar uma camada tão grossa. Já se você preferir assar ele mais grossinho, você diminui o diâmetro da forma. Vai usar uma forma menor, consequentemente ele vai ficar um pouquinho mais alto. Aqui eu assei ele na quadrada mesmo para ficar até mais fácil de fazer depois os cubinhos. Mas se você quiser assar em uma forma redonda também não tem problema nenhum. Olha gente, após os 25 minutos ele ficou assim. O palito ele ainda sai meio sujinho de massa. Então esse é o ponto ideal, porque a massa vai se manter super úmida por dentro. Se você deixar passar do ponto, o brownie vai ficar sequinho. Então ele vai deixar de ser brownie e vai ficar numa textura de biscoito. Vai continuar gostoso, logicamente, mas não será mais um brownie. Aqui eu não adicionei, mas se você quiser adicionar pedacinhos de chocolate por cima, ou castanhas, ou nozes, seja lá o que você goste, você pode colocar uns pedacinhos por cima da massa antes de levar ao forno. Esse brownie fica delicioso, tá gente? Foi uma dúvida de uma pessoa que me segue, se o brownie feito com a cobertura fracionada, que é o chocolate fracionado, daria certo. Então tá aqui a prova de que ele dá muito certo e fica delicioso. E como vocês podem ver, a massa fica super úmida e faz aquela capinha em cima deliciosa. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Por favor, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixe seu like e também ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!